Ciro, só nessa linha que você está seguindo, para ajudar você nesse raciocínio, o presidente Ciro atacaria a questão do gasto público como? O gasto público tem que ser atacado com severidade, como eu sempre fiz. E aí, veja lá, suponha uma pizza aqui, William. A pizza é o orçamento brasileiro executado, esse ano. 50,8% desse orçamento executado, despesas financeiras, juro e rolagem de dívida. 29% desse orçamento executado, previdência social. 19% tudo o mais. Educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, cultura, ciência, tecnologia. E essa gente criou, assim, a mágica que o mundo não aprendeu a fazer, de fazer uma norma constitucional de congelar esses gastos dos 19% e deixar os outros livros. Por aí você começaria? É o único jeito que tem que ser. Só tem essa saída. E aí você tem que estressar o gasto financeiro, com cuidado em não romper contrato, com cuidado em não fazer bobagem, porque a substância disso é a poupança da sociedade. Mas ou o Brasil encara na sua devida proporção o gasto público, ou é completamente ilusório que você vai resolver problema de fiscal estrutural, de bilhão, de trilhão, com um trocado. Tem muito ministério, eu também acho, também acho. Extingue todos. Quantos bilhões dá?